Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Monique Guio e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui, já deixa seu like, que é a sua forma de saber que você gostou do vídeo e quer receber mais conteúdos como esse. No vídeo de hoje eu vim mostrar um lugar muito legal pra vocês, a gente tá aqui em Cape Cod, Cape Cod fica aqui no sul de Massachusetts, onde tem um monte de praia, um monte de coisa legal. E tem também uma churrascaria brasileira e a gente veio passear aqui hoje e eu vim mostrar um pouquinho pra vocês. Então a gente veio agora na hora do almoço e a gente vai comer aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês lá dentro, o que tem pra comer, quais são as opções, os valores. E é isso, então vamos lá. Vamos comigo, espero que vocês gostem. Depois a gente vai aproveitar, vai passear um pouquinho aqui, vamos nas praias. E é isso, gente. Chegamos na churrascaria, no sul de Bahia Linha, que tem uma rotatoriazinha. E aqui onde eu vou mostrar já pra vocês tem uma plaquinha de rainhas, que é aqui a cidade onde fica a... Churrascaria. Olha só, welcome to Main Street, Hyannis. E bem aqui do ladinho mesmo fica a churrascaria Brazilian Grills. O tempo tá um pouquinho fechado hoje, mas é isso aí, ó. Olha só, estamos chegando. Aqui tem uma salinha de espera. Olha só, aqui tem essa área que tá fechada agora no almoço. Bem bonito. Sobremessinhas. Olha só. Thank you. Chegamos. Olha só aqui como fica o... Na parte de buffet. Tem até flor comestível. Ah, eu nem comi, gente. É? Aqui, ó. Olha só. Salada. Salada. Os trabracês que tem aqui, ó. Saladas, molhinhos, tomate, pepino. Salada de maionese, ó. Todas as colapinhas aqui em cima. Cenoura, leitonas, palmito. Beterraba, vinaigreti. Ainda temos aqui, ó. Essa parte aqui dos quentes. Olha o que a gente tem por aqui, ó. Comidinha brasileira, né, pessoal? Olha só. Arrozinho, costela de coco, feijãozinho, feijão preto, bolenta. Nem sei qual é esse aqui do meio. Arroz ali com canoa, bolenta, ponte de queijo. Linguiça, batata doce. Já vi que tem frango com quiabo. Olha uma olhadinha aqui, ó. Purê de batata, tinha um peixe. Estrogonofe de frango. Olha lá, macarrãozinho, coxinha. Peixe, carne ali, ó. Quiabo no fundo. Banana frita. Vamos ver o prato do Zé, né? Ó, chegou esse pente de chocolate aqui, ó. Bonito. Você pegou um quiabo, baby? Não. Vai pegar? Tá muito concentrado. Olha o tamanho do prato. Aí, vamos ver aqui o que a gente vai pegar de... Ó o pratinho como tá. Saladas. Agora vamos ver aqui a parte dos quentes. Vou falar pra vocês que os mineiros piram essa comidinha. Vamos a parte que interessa, né? As carnes ali, ó. Aqui tem uma sopinha famosa aqui de Boston, que é de camarão. Salada de manga, salada, algumas frutas, ar de pardo, prócolis, salada com frutu do mar, carpaccio, churrinho, queijinhos, olha só. Alguns pãozinhos. Alguns pãozinhos. E é isso aí, ó. Vamos aqui de salada. Alface, Caesar salad, tomate. Pãozinho, pouquinho de maionese, pão de queijo que não pode faltar, uma coxinha, queijo parmesão, brócolis, pãozinho com alho, que eu tenho que mandar o pato aqui já, ó. E uma peitoninha preta. Ó o ambiente aqui. O pessoal tá bacana do parabéns ali. Picanha nobre, delicente, vamos ver. Olha isso. Quer dar metade? 45. Com o seu amigo, só porque é que tem? Uhum. Olha isso aqui. Obrigado. Tá bom? Tá com a preada. Obrigada. E aí, casal, tá bom? Tá bom. Ó o ambiente. Dá um foco nessa carninha. Olha só a pincelinha. Você? Por favor. Quer pegar o seu pai também? Pode por aí. Obrigada. Você? Tá chique. Ô, beleza. Obrigada. Esse vai ser meu almoço, o prato gourmet. Polenta, picanha com queijo, já mordi e costelinha. Olha que maravilha, pãozinho com alho. Tem que alimentar de novo, não? Não. Obrigada. Quem curte aí, ó. Coraçãozinho. Coraçãozinho. Lincinha, casena. O que vocês acham que é essa bebida aqui, ó? Bonita. Nesse copão. Não se enganem, isso aqui é limonada com morango. Bonito, né? Top. Olha só o painelzão de futebol. Olha quem tá aqui. Sentado ao nosso lado. Nossa, a gente sentou no lugar certo, ó. Olha só. Que legal aqui, ó. Trezentos. Esse aqui, ó. Queijinho branco com goiabada. Agora sim. Olha que maravilha. Olha que coisa gostosa. Você escolhe. Você escolhe. Opa. Mais um. Por favor, mais um. Se você quiser deixar o abacaxi com a gente, tá tranquilo. Olha essa sobremesa. O que é o que? Três leis. Também pra mim, vem. Pra mostrar pra você ali atrás, ó. Dinis, churros, churros, churros. Churros, cheesecake. O que mais? Ó, pedigatô. O que é pra gente? Você quer achar uma sobremesa, alguma coisa? Por elas. Estou perguntando se você quer dividir. Muito obrigada, amor. Então, aproveita, ó. E mostra a sobremesa que o senhor Ayrton e o senhor Daniel pediram. E... Vamos ver. Vamos ver. O dedo tá na cama, só. É isso. Olha, nós gastamos. Você pode explicar a matemática pra gente? Não, a matemática é do mercado. Aqui, ó. A matemática tá aqui, ó. Gente, esquece a matemática. O valor é pra quatro pessoas. Então, é o seguinte, ó. O valor total pra quatro pessoas, 135 dólares. Aqui, ó. Três rodízios foi 75. Um que não foi rodízio. O bolo aqui, ó. 7,50. O refrigerante, 2,50. A limonada. E aí, aqui, ó. Pra duas pessoas o valor. 67. Mais 18 dólares. Mais 18% já de chips que já estavam inclusos. Ó, o total aqui. E é isso. Agora o sol apareceu, olha só. Estamos indo embora agora. Comemos um monte. A gente chegou ainda. O sol tava meio tímido agora. Já está sol. Tá bem gostoso o dia. A cidadezinha aqui é bem gostosa. A cidade de Prainha. Bem bonitinho. E é isso. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha só isso, gente. Se a gente abrir aqui o site, ó. O do Brazilian Grill. Aqui vocês podem ir vendo pra baixo, ó. Ele vai falar um pouquinho da história deles. Do restaurante. Vai mostrar as opções que tem do menu. Um pouquinho da comida. Um pouquinho do buffet. Os pratos quentes. Tem a opção alacarte também, pra quem não quiser comer rodízio. Tem as bebidas alcoólicas. Tem sobremesa. Tem várias opções. Se a gente clicar aqui na carne, olha só. Aqui conta um pouquinho de história. E aqui mais embaixo. Tchaná. Aí, tem como ver, ó. As opções de carne que tem. Tá vendo aí os nomes embaixo. Você vai passando pro lado. Olha só isso. E vai mostrando as opções de carnes que tem. É bom relembrar que na hora do almoço, como rodízio é um pouco mais barato. Eu vou mostrar o preço daqui a pouquinho pra vocês. A diferença no horário do almoço é que tem um pouco menos de variedade de carne. Eles não servem todas essas carnes que estão aparecendo aqui. Servem quase todas. Mas não servem. Servem praticamente todas, mas faltam algumas. Acho que fica faltando filé mignon. E algumas outras carnes, né. As melhores, vamos dizer assim. Que aí eles deixam pra parte do rodízio que fica à noite pelo preço completo. Mas no geral, ó. Como vocês podem ver, tem bastante opção de carne. Bastante variedade. Se a gente voltar aqui. E aqui, ó. Sobre os preços, só pra finalizar. De segunda a sexta, né. A partir das 4 horas. O rodízio é R$42,95. E o valor sem rodízio, R$34,95 por pessoa. E na opção da hora do almoço, que é o que a gente foi. O rodízio sai por R$24,95. Sai? É um preço bem legal. E aí, o almoço sem o rodízio sai R$17,95 por pessoa.